E aí família, tudo verde com vocês? Gente, vou falar um pouquinho baixinho aqui, não estou conseguindo abrir muito a boca ainda. Não sei se vai dar o perceber na câmera, mas tá bem inchado ainda esse lado aqui, né? Fazem três dias só que eu arranquei o dente. Então eu estou fazendo um sacrifício aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, mas eu falei que eu não ia deixar de gravar, tá bom? Inclusive eu peço pra você sempre estar passando aqui no canal. Hoje eu aguardo vocês aqui de noite que eu vou postar um vídeo, acho que vai ser um dos vídeos mais polêmicos aqui do canal, mas um debate, vai gerar um debate muito legal, muito bom, tá? É uma polêmica boa, será que isso existe? Mas enfim. Então eu aguardo vocês hoje aqui no canal, depois das 7, 8 da noite, tá? Se o YouTube não entregar notificação, vocês corram pra cá. Eu peço que você que está chegando, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra não perder nada, apesar de que o YouTube não está mandando notificação, tá muito difícil. Mas mesmo assim, gente, vou falar de alguns assuntos aqui, atualizar vocês sobre algumas notícias, algo que está deixando todo mundo muito assustado. Então tem umas novas notícias aí, eu vou trazer, atualizar vocês sobre isso, gente. Que inclusive, gente, na sexta-feira teve uma reunião sobre isso, tá? Os clubes querem tomar algumas medidas drásticas aí sobre o salário dos jogadores, tá bom, gente? Então eu vou trazer o assunto aqui pro vídeo, eu quero saber a opinião de vocês sobre isso depois, gente. A prioridade desde sexta-feira aí, né, é uma negociação trabalhista com atletas para reduzir salários e direito de imagem. O pacote, gente, envolve férias imediatas de 30 dias, a partir da semana, para os jogadores, a partir do 31º dia, caso a situação não esteja normalizada, a redução de 50% dos salários e direito de imagens, tá? Se depois disso, mais de depois de 30 dias, a suspensão dos torneios persistir, seria permitida a suspensão dos contratos até que a pandemia... Pandemia... Ah, acho que eu posso falar isso. Seja superada, tá bom? Então os atletas que aconteceram, eles estão indignados com esse tipo de atitude e eles não querem aceitar as condições que podem estar acontecendo. As receitas de transmissões da Globo são as únicas garantidas no momento, né, porque a TV não para, mas há receio de que essa possa mudar nos próximos dias também, tá? Então uma nova reunião deve estar acontecendo hoje, aqui de manhã, até na hora que eu esteja gravando esse vídeo, pode ser que eu tenha que atualizar vocês depois sobre isso também. Eu quero saber a opinião de vocês, porque quando mexe no salário, independente do valor que o atleta ganha, independente do valor que você ganha, é complicado. Eu acho que assim, gente, essa crise, tudo que tá acontecendo tá afetando todo mundo, classe baixa, média, alta, todos, gente, todo mundo vai ter um prejuízo. E pra um bem maior, né, precisa ser tomado certas atitudes, porque vai sentir no bolso de todo mundo. Um jogador tem um custo muito alto de vida, né, mas eu acredito que pelo tanto que ele ganha, ele deve ter um dinheiro guardado, um imóvel, algo que ele consegue se manter, eu acredito, até pelos próximos dias, próximos meses, né. A preocupação maior, eu acredito, que seja com os trabalhadores, que ganham um salário mínimo, que tem uma renda muito baixa, que é difícil. Gente, eu sei que a única coisa que vai afetar todo mundo, todo mundo precisa se unir. Não adianta ficar bicudo, não adianta dizer que não aceita. O que tiver que acontecer pra melhorar, a gente vai ter que acatar com isso. Inclusive, eu já até queria entrar num assunto aqui, né, que vocês me perguntaram bastante, Cássia, qual a sua posição política? Você é de esquerda ou você é de direita? Porque o Praz tá fazendo uma boa ação, falando que vai colocar no perfil dele, ajudar a divulgar as microempresas, né, então ele pode contar com ele sobre isso. E o Marcos falou que vai pagar o salário aí de 10 desempregados durante seis meses. Duas atitudes grandiosas, mas que o pessoal, gente, acaba misturando isso com política. Eu não sou de esquerda, não sou de direita, meu único partido é o Palmeiras. E o assunto do canal, sempre o foco aqui do canal vai ser o Palmeiras. O dia que o Marcos ou o Fernando Praz tiver uma atitude extra, que eu preciso vir aqui e falar dele, sei lá, matou alguém, fez, roubou, fez algo desse tipo, aí sim eu vou vir aqui e atacar. Caso ao contrário, eles podem tatuar o político de estimação deles na testa, que não vai mudar o que eles fizeram pela sociedade esportiva Palmeiras. Então essa é a minha opinião. Espero que você entenda, você que apoia um lado, você que apoia o outro, mas, gente, nesse momento é hora de se unir. Não interessa, não interessa o lado político que o cara tem, não interessa, gente. Isso não vai apagar o que eles fizeram pelo Palmeiras, jamais. Eles não vão deixar de ser ídolos. Então é algo muito relativo. Eu só peço, gente, que vocês tenham cautela, tá? O importante é o que eles estão fazendo, tentando ajudar de alguma forma. Eu acho que talvez eles estejam tentando ajudar muito mais que vocês que ficam colocando política acima de tudo. Eles têm o lado político deles, mas eles estão fazendo alguma coisa por todos, né? Por alguns. Eles estão tentando fazer algo, estão tentando ser diferente. Então é por isso que eu peço pra vocês a união. Não adianta querer guerra nesse momento, tá bom, gente? Eu só queria deixar a minha opinião, porque vocês me perguntam bastante sobre isso aqui. Nossa, minha boca já tá doendo pra falar. Antes de entrar no segundo assunto rápido, que vai ser rápido, eu só queria pedir pra vocês se inscreverem no Debate Alviverde, que está aqui na descrição. É o primeiro link, gente. Apoie o nosso projeto aí. Acredito que amanhã a gente vai fazer uma live nesse canal com todo mundo que está no Debate Alviverde. Então não deixem de se inscrever. É o primeiro link aqui na descrição. Fortaleça lá a mídia palestrina, tá bom? Gente, o Paquembu tá mostrando transformação aí no Paquembu, porque o Paquembu tá se transformando num hospital. Isso deve ser entregue daqui até 10 dias. Então você pensa como que isso tá. O Paquembu é um estádio que está se disponibilizando pra formar alguns leitos. Eu acho que vai ser mais de 210 leitos. E, gente, isso tá deixando todo mundo assustado. Eu nem sei o que dizer pra vocês, porque eu fico vendo reportagem, eu fico assistindo as coisas, eu também estou assustada. muito assustada, porque a gente pode ficar, sei lá, até setembro sem ter jogos, sem poder sair de casa, sem poder fazer tudo que a gente está acostumado a fazer, né? E isso acaba tornando a nossa vida bem mais complicada, porque, ah, fica dentro de casa. Gente, nós estamos todos dentro de casa, mas mexe muito com o psicológico das pessoas. Graças a Deus eu ainda tenho a oportunidade de estar aqui gravando sempre vídeos pra vocês. O problema é quem não pode estar trabalhando, quem vai poder, vai precisar parar de receber o seu salário. Gente, tá muito complicado, eu só peço, por favor, você que tá me assistindo, eu sei que você tá cansado de ouvir isso, mas faça a sua parte. Se você puder ficar dentro de casa, fique. Ah, eu preciso comprar uma coisa no mercado, use uma máscara. Faça o que você puder fazer. Evite aglomerações, pra ver se isso se acaba logo, gente. Porque muitas pessoas vão ficar doentes, não só pela doença, mas pelo convívio de ter que ficar dentro de casa. É muito difícil. E só finalizar, gente, falando que o Maurício Gagliotti falou que as negociações, por enquanto, gente, vão ser paralisadas. Não que não possam acontecer, igual nós estamos negociando com o Daniel Munhoz. Pô, isso pode acontecer ainda. Mas por conta de tudo, gente, vai ficar em segundo plano, tá? Tem o Guerra também, que estava pra ser negociado, estava treinando já separado dos atletas, mas por enquanto está tudo paralisado. Não que isso não possa acontecer, mas o Palmeiras está tomando outras precauções no momento. que é salários, que eu acabei de citar pra vocês, de jogadores. O Palmeiras não vai receber com receita de nada, não vai ter libertadores, não vai ter paulista, não vai ter campeonato brasileiro, não vai ter venda de ingressos. Então, tá tudo muito complicado, gente. Esse momento é de união. E a única coisa que eu peço, só queria atualizar mesmo vocês sobre tudo que está acontecendo. E fiquem ligados aqui no canal, que à noite vai ter um vídeo muito bacana, que eu estou preparando com todo amor e carinho pra vocês, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Um beijo no coração, a gente se vê mais tarde. Até o próximo vídeo e avante, palé.